Muito bem, ó, hoje pela manhã, o grupo RCNA Influx realizaram mais uma edição do Café com o Negócio. Olha as imagens aí, gente. É um evento consolidado, voltado para quem é empreendedor, além de uma oportunidade, né, para os empresários, empreendedores, profissionais e liberais possam se conectar e trocar em conhecimento, descobrir juntos, né, novas oportunidades de negócios. Nesta edição especial, Dia Internacional da Mulher, as convidadas, é claro, foram duas mulheres de destaque aqui em Três Lagoas, a Leda Garcia, que é zootecnista, pecuarista e a empresária Érica Sola, que puderam aí compartilhar suas histórias, desafios, conquistas no mundo empresarial. A edição desta sexta-feira aconteceu no Espaço Papillon e vamos acompanhar um trechinho da Leda. Confira. É um prazer estar aqui, fui convidada para participar desse Café com Negócios. Achei uma ideia muito bacana de troca de experiências e de falar um pouquinho da minha vida enquanto mulher, né, os desafios e estar interagindo com o nosso mediador e com o público aqui. A nossa intenção é poder ajudar no que for possível. Conta para a gente um pouco da sua trajetória, né, um resumo da sua trajetória como empresária do ramo da agropecuária aqui em Três Lagoas. A minha trajetória foi natural porque eu nasci nesse meio, né, eu sou filha, neta de produtores rurais e, então, eu tive a sorte de gostar disso porque eu acho que quando a gente trabalha a gente tem que gostar do que a gente faz para fazer bem feito. Então, foi muito boa a minha trajetória enquanto eu nasci com essa vocação. Eu acho que foi uma grande sorte. Está aí a Leda, né, zootecnista, pecuarista, compartilhou um pouco aí dessa vivência que ela tem. Vamos ouvir agora um trechinho também da Erika Soller, que é empresária. Eu comecei a trabalhar em ótica cedo, cedo que eu digo, bem jovem. Então, depois de quase 10 anos de ótica, onde eu trabalhava em praticamente uma rede, mas não era. A proprietária tinha várias óticas, então eu decidi montar a minha ótica. Então, eu cheguei em Três Lagoas em 2006, justamente pelo estudo de campo que fiz. E quando cheguei, eu me deparei com outra realidade que já estava acontecendo. Estava vindo as fábricas, estava vindo o Eldorado e todas as outras. Então, foi um momento muito oportuno. Trabalhei muito, me dediquei muito. E hoje estamos aí com 17 anos de ótica, também se doando, fazendo o melhor. 17 anos de ótica rever. Que bacana, né? Um abraço para a Leda, um abraço para a Erika. E parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Um abraço para a Leda.